O Albuquerque toma de assalto a Malacca. Malacca, no sistema internacional que funcionava na região, nós atualmente dizemos que os Estados são iguais. O Luxemburgo, do ponto de vista teórico, tem o mesmo peso que a Rússia. A Rússia tem o mesmo peso que a Suazilândia, nas Nações Unidas. Aqueles que não estão no Conselho de Segurança, o voto é um voto, indiferentemente do poder e da força de cada um dos Estados. Naquele tempo não existia isso. Na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático, funcionava um sistema internacional, que nós chamamos de sistema internacional tributário, ou sinocêntrico, porque estava centrado na China. E o que é que acontecia nesse sistema internacional? Era como um sistema feudal. Todos dependiam acima de si, tinham todos eles um suzerano. Um rei recortava e pagava tributo e vassalagem ao rei, ou um rei, por sua vez ou outra, até chegar ao emperador da China. Portanto, era um sistema em cascata, vertical e hierarquizado, em que todos dependiam de todos por razões de pacto de proteção e respeito. Ora, Malacca era governado por um sultão. E, como sabem, os sultões são os chefes de Estado, os reis, nos politéis, nos regimes monárquicos, muçulmanos. O Rajai, os hindus e budistas. O Sudeste Asiático. E, portanto, havia um senhor que era sultão de Malacca. O sultão de Malacca era tributário, pagava tributo ao rei do Sião. Isto para ver, de facto, a inteligência e a capacidade de se adaptar a uma realidade completamente diferente. Era um homem, de facto, que foi o maior gênio de estratégia genética de construir qualquer coisa. Durou 300 anos na obra do Afonso Albuquerque. O Afonso Albuquerque o que é que fez? Se este fulano, de sultão, paga tributo ao reino do Sião, eu tenho de encontrar uma solução para explicar ao reino do Sião porque é que nós chegámos e tomámos conta desta cidade. O que ele recebeu nesta carta aqui que está, que é do Capitão-Geral, o Albuquerque chega, assalta a cidade e nomeia imediatamente um Capitão-Geral, um Capitão-Geral, que é o governador de Malacca. E o governador de Malacca, nesta carta da Torre do Tongo, esta que está aqui deste lado, dá conhecimento ao Albuquerque, que chegou um emissário do reino, a Sião. Outra coisa que eu queria compreender-se é que os siameses nunca se tratam por Sião, seu país, nem por Tailândia. Se nós perguntamos a onde fazem o que é a Tailândia, ele não sabe o que é. Como buscamos a Bangkok e perguntamos, ouça lá, onde é que fica Bangkok? Eu não sei. Os siameses chamam o seu próprio mesmo Antae, o Pratetai, e a Bangkok chamam Krunteta. Não sabem o que é Bangkok, e vamos ver o que é Bangkok. Bangkok é português, é um nome português. Bangkok é um nome português. E recebem o emissário, e o emissário pergunta, vocês tomaram esta cidade, e muito obrigado, porque eu venho em nome do meu rei para receber esta cidade. Vocês conquistaram, nós vamos dar-vos uma recompensa por terem tomado a cidade. E o Albuquerque era muito inteligente, e nesse sistema tributário, que falei há pouco, quem manda embaixadas é quem é inferior. Eu não vou visitar, se eu sou por superior ao indivíduo, não vou visitar um outro indivíduo à sua casa. É uma demonstração de subliminação. E o Albuquerque diz que isto veio, portanto eu vou interpretar a vida dele como a de um embaixador, que veio pedir de joelhos qualquer coisa. Mas, para não criar atrito com o rei do oceão, vou-lhe enviar um emissário que, em 2011, em julho, passaram 500 anos sob a chegada à Interiá, que era a capital do oceão, era uma das maiores cidades do mundo na altura, tinha cerca de 700 mil habitantes. Lisboa na altura tinha 50 mil, 80 mil habitantes. Lonzas tinham mesmo, Lisboa era maior que Lonzas na altura. Um escopo de 5 ou 6 mil habitantes, no século XVI, era uma aldeia. E o Albuquerque envia um dos seus emissários, chamado Duarte Fernandes. E está aqui esta carta, é muito curiosa, se quiserem aproximar. A letra do Albuquerque dando o conto ao rei do Manuel, do envio da embaixada. O Albuquerque era um homem de idade e na altura não havia oftalmologistas. E o senhor praticamente não conseguia ver. E todas as letras, a letra dele que encontramos nos últimos documentos, são invariavelmente, a assinatura é a mesma. Ele praticamente não via nada já. E, portanto, ele dá conhecimento ao rei que envia da Oceão. E o que é que acontece? Ele envia da Oceão, aquilo que era hábito neste sistema tributário, é que quem enviava a embaixada mandava o tributo. Isto é, mandava a prenda correspondente à sua rassalagem. E o que é que eles mandavam habitualmente? No Oceão chamava-se de Bungamás. Bungamás é uma árvorezinha em ouro ou em prata. E todos os anos, quem tinha vassalos recebia uma embaixada tributária, de tributo, com árvores de ouro e prata, que eram oferecidas ao rei, não propriamente pelo valor intrínseco, mas pelo valor simbólico. Como as prendas que nós oferecemos têm esse significado. Oferecer prendas ou oferecer flores a uma pessoa quer dizer isso. E eles levavam flores ou árvores, em ouro ou em prata, para demonstrar submissão. Isso tem a ver, chegou a Portugal ou à Europa, ou oferecer flores às namoradas, às mulheres, às mães, quer dizer isso. Vem através dos árabes e chega à Europa, mas é uma prática oriental. Quem oferece valores, considera-se, coloca-se uma opção de escravidão, neste caso amorosa ou sentimental, em relação a alguém que queremos. Infelizmente, em Portugal, nós só damos flores aos mortos. O Albuquerque envia, não envia flores, manda. Infelizmente desapareceu, porque é uma história trágica. Ele enviou uma espada imensa em ouro, cravejada a pedras preciosas, que ele teria assaltado alguns na Índia, ou em algum barco. Quer dizer o seguinte, ele manda ao rei uma prenda e não manda, não se submete. A espada é o sinal, é o símbolo da força. E a partir daí, os símbolos compreenderam com quem estavam a lidar e a partir daí há relações de igual para igual.